O Amigo E sarou minhas feridas, das algemas me livrou Me falei do meu dilema e Ele me escutou Me falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que Ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem neste mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor E pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor E pelo servo a própria vida renunciou E pelo servo a própria vida renunciou E eu falei do meu passado e o Senhor E eu falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que Ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu E neste mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser Travado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor E pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a própria vida renunciou